Eu vou até gravar aqui Pague aí um alô Um grande amigo meu Profissão seu De música viu Poeta Forrozeiro Quem tá mandando um alô é o Hélio viu O Hélio de Alves Poeta Forrozeiro Abraçando o parceiro Poeta Forrozeiro de Alves de Alves Abraçando o Hélio De Alves de Alves de Alves Chã! Chã! O Hélio de Alves